Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, nós quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Olá a todos vocês que estão assistindo o plantão de respostas. Por que o sermão da montanha é tão importante? É extremamente importante nos dias atuais e acredito que num grande futuro continuará sendo importante pela profundidade que é. Que não adianta entendermos as letras, é preciso entender o espírito daquelas palavras. das oito beatitudes. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que têm sede de justiça e assim vai. E Jesus vem trazer isso justamente para o mundo que ainda existe muita injustiça, que ainda entende que o ter, o poder é a base da felicidade. Então ele vem ao contrário daquilo que a nossa ignorância acredita que é, a nossa ilusão. Jesus vem trazer a verdade e fala assim, olha, vocês estão iludidos, a verdade é essa. Se vocês seguirem, vocês vão encontrar o reino de Deus dos céus que está dentro de vocês. Vocês vão despertar esse reino. É isso. É o ensinamento passo a passo de como deixar o homem velho, cheio de maus hábitos, para despertar o homem novo, aquele ser angélico. É o facilitador da evolução. Então é de uma importância gigantesca e que cada um precisa se esforçar, porque é a porta estreita que ele mesmo falou. Porque ninguém vai entrar nesse reino convidado, com privilégios, pelas portas do fundo ou entrar de penetra. É preciso esforço, autoconsciência. Então por isso cada um está no seu patamar para entender, despertar esse reino dos céus trazido por Jesus. Qual a reflexão podemos fazer a respeito de uma pessoa que não se preocupa em fazer qualquer caridade com o próximo, por acreditar que cada um deve lidar com seus próprios problemas? Nós podemos refletir sobre as pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente precisa realmente olhar para dentro de nós. Porque às vezes nós nos preocupamos com as pessoas, porque a gente quer bem, porque a gente fica preocupado, mas a gente tem que lembrar também que ninguém muda ninguém. Que aquela pessoa tem um livre arbítrio. E se a gente for em cima daquela pessoa e tentar fazer ela mudar de opinião, ela pode até para facilitar, para não ficar ouvindo a gente falar, mudar a atitude na nossa frente, mas dentro dela, ela pensar e fazer outra coisa. O melhor a fazer é o exemplo, o bom exemplo. O bom exemplo vale muito mais que mil palavras. Se nós praticarmos o desapego, se nós praticarmos a caridade sem ostentar, sem ficar falando, eu fiz, mas eu estou me sentindo tão bem porque eu fiz. Não, uma coisa natural, sem ficar alardeando. As pessoas vão perceber. Mesmo essa pessoa que, de repente, só pensa em se apegar às coisas, ela vai ser tocada de alguma forma. Não cabe a nós a mudança das pessoas e nem refletir muito sobre o comportamento das pessoas, porque nós estamos num mundo de expiação e provas e cada um carrega as suas feridas, os seus maus hábitos, mas também carrega coisas boas. Então, para que a gente não viva, assim, num ranço com as pessoas, é interessante a gente começar a observar o lado bom que elas têm. O que ela traz de positivo? Ela é assim, mas ela tem um lado maravilhoso aqui. Então, todo mundo tem algo de bom para dar. E vamos, assim, nos observar. Isso realmente é uma coisa que vale a pena, a nossa transformação. Por que nesses tempos de pandemia ficar isolada é tão desesperador para muitos? É um momento muito importante esse que nós estamos vivendo. Muitas pessoas acham que é desesperador. Mas se a gente ficar olhando numa ótica pequena, porque eu estou dentro de casa e porque eu não posso sair, a coisa fica muito pequena. Nós temos que ver numa ótica muito maior. O que está acontecendo no mundo? A coisa é muito maior. Nós estamos tendo acesso a nós mesmos. Porque quando nós ficamos agora isolados, quando nós estamos com aqueles que muitas vezes nós fugíamos para não causar conflito, nossos familiares, parentes, e agora nós temos que conviver, é uma oportunidade muito boa. É esse tempo de parar e perceber qual é o sentido da vida. O mundo todo está tendo esse momento de reflexão. e perceber que se a gente ver que a Terra, nesse momento, se une atrás de uma vacina. A mesma dor do brasileiro é a dor do coreano, do americano, do africano. O mesmo medo, a mesma vontade, os continentes estão sendo unidos por essa vontade de se descobrir a cura da vacina. É o mundo junto. É claro que existem muitas dissensões, que existem muitos problemas, mas existem muitas pessoas mudando, se juntando. As pessoas valorizam mais. É claro que agora a gente não pode dar o abraço, mas as pessoas valorizam. Aquelas pessoas que a gente nem ligava, a gente sente saudade. É o valorizar o que nós não podemos. Então, enquanto nós estamos em casa, isolados, vamos utilizar esse tempo de uma maneira bem positiva. E como é utilizar esse tempo? Cada um fazendo a sua reflexão, lendo, assistindo bons programas, aprendendo, não perdendo tempo, não ficando desesperado. Eu não posso sair de casa. A nossa mente, ela pode viajar para onde a gente quiser. O nosso corpo pode estar aqui, preso dentro de casa, mas a nossa mente, através do nosso pensamento, nós podemos viajar no sentido de, lendo um livro, a gente faz isso, ou fazendo uma prece, levando as nossas vibrações para os hospitais, para as pessoas necessitadas. Então, existem muitas formas de a gente aproveitar bem esse tempo que nós estamos tendo. Que a gente reclamava porque não tinha, e agora a gente está tendo, né? É errado gostar das coisas boas, como carro, casa, roupas, comidas? Claro que não. Isso tudo faz parte da vida. Porque quando eu compro um carro, eu estou ajudando a quantas pessoas? Não é só o dono da concessionária, mas é quem trabalha, é quem trabalhou na fábrica, é quem trabalhou na fábrica de metal, de borracha, é o motorista. Existe uma cadeia que está por detrás de uma... A gente, às vezes, vê uma mulher extremamente bem arrumada, cheia de ouro e tudo mais, a gente fala, nossa, que desperdício. Quantas pessoas ela não ajuda? Quantos empregos não estão ali? A maneira como nós vamos fazer a utilização do nosso dinheiro é que vai ser prejudicial. Por exemplo, muito milionário, ele tem dentro dele uma posse de liberdade, porque ele não está apegado. E, às vezes, muitos mendigos podem estar tão apegados por aquilo que ele não tem, e tão revoltado, que é pior. Então, o ter não é o problema, porque cada um vai saber da sua necessidade. O que é o supérfluo e o que é realmente o necessário? O livro dos Espíritos nos diz que é relativo. Quanto mais o homem vai ficando civilizado, mais ele vai precisando das coisas. E quanto mais ele precisa das coisas, ele vai tendo que trabalhar mais. Então, é isso que nós temos que ter em mente. É não deixar que o dinheiro nos possua. Eu tenho um carro, mas eu quero outro, mas eu quero outro, mas eu quero outro. Mas o vizinho comprou uma casa mais bonita, eu também quero. É isso que é o prejudicial. Ter casa, carro e tudo isso faz parte do progresso, da civilização. Mas é não viver só para isso. Não viver para ter isso, esquecendo o resto. É lembrar que nós somos, antes de sermos esse corpo aqui, espíritos imortais. Isso que nós... Esse é realmente o que realmente importa. Nós investimos bastante. Como ajudar quem tem dificuldade de desapegar? Volto mais ou menos naquela pergunta, né? Nós não conseguimos mudar, mas podemos dar o exemplo, né? E às vezes não é só o apego material, é o apego às pessoas. As pessoas ficam ali tão presas, com medo de perder, e a gente sabe que a gente não perde nada. Mesmo quando a pessoa, como se diz, morre, a gente sabe que não morre, não existe morte. Não se perde nada. É preciso que a gente trabalhe esse desapego todos os dias. Sabendo que os nossos filhos são filhos de Deus, antes de serem nossos. Que os nossos entes queridos, cada um vem numa hora e cada um vai na sua. E a gente tem que se desapegar. A gente tem que ter esse elo com Deus, confiança, fé. Pra que chegue na hora, a gente não seja pego de surpresa. Porque é uma coisa que acontece. Agora tem os apegos à matéria, né? Isso daí, a gente vive num mundo imerso, no marketing, na propaganda que tá sempre dizendo que você precisa ter, e sempre de uma maneira muito bonita. Então, a gente precisa, cada um, fazer a sua análise. Realmente preciso. Mas fazer o outro se desapegar, é a hora que ele vai querer. É a hora que ele, a mudança é dele. Eu sei que muitas vezes a gente quer ajudar um filho, né? Não é por maldade, é por realmente ver e querer. Mas, como eu já disse antes, o exemplo vale mais do que mil palavras. O mundo está meio parado há seis meses. Isso afetará o progresso material e espiritual? O material até pode ser, porque a gente vê o comércio parado, as indústrias. Mas sempre tiveram problemas, o mundo sempre teve problemas econômicos gravíssimos. E sempre se recuperou. E cada vez que o homem tem mais problema, em qualquer área, seja social, econômica, de educação e tudo. Ele sai da zona de conforto e vai atrás de uma solução. Aí ele vai adquirir mais inteligência. Então, por isso, é muito importante. Quanto ao lado espiritual, esse momento é o momento de muita... O que muita gente acha que é um desastre, pro plano espiritual eles vêm falar pra gente que não. Que muitas vezes nós estamos passando por isso para ter uma visão de que precisamos mudar, basta. Nós precisamos tomar uma atitude e perceber que a nossa transformação é necessária. Então, ao invés de ser visto como negativo, a gente tem que ver como algo que está vindo pra chacoalhar as nossas consciências. Fazer despertar aquele homem morto, aquele homem velho, ó, vamos mudar? É um convite, né? É um convite, um bom convite. O apóstolo Paulo fazia uma afirmação. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Por que é tão difícil? Porque nós ainda vivemos muito na matéria. E apesar de muitas vezes a gente falar Ah, mas eu sou espírita há tantos anos, eu acredito, ou mesmo outras pessoas, né, de religiões diferentes, tentam, se esforçam, mas o mundo, ele é cheio de brilho, de alegorias. É o tempo todo nos chamando. E muitas vezes nós fazemos um plano bonitinho pra chegar aqui e fazer dessa encarnação nossa, vai dar certo. E nos vislumbramos com o mundo e esquecemos de lado. Então, por isso que, se eu tenho isso, é o contentar com aquilo que eu tenho e fazer o meu melhor. Não ficar de um olho no outro ou, pior, revoltado. Porque eu não me contento com aquilo que eu tenho. Porque é o governo que está roubando. Era pra eu estar numa situação... Aí cria uma revolta que aí nós entramos na faixa da revolta de outras mentes. Então, se eu estou nesse contexto, se eu estou vivendo esse momento, esse é o melhor pra mim. Se as pessoas que estão ao meu lado são pessoas difíceis, se eu vejo que o vizinho tem uma família nossa, maravilhosa, uma casa maravilhosa. O que eu tenho aqui como espírito é o melhor. É o melhor que eu pude receber. Então, vamos aproveitar e nos contentar porque poderia ser muito pior. Por que envelhecer é tão amargo para muitas pessoas? Envelhecer, na verdade, a gente vai vendo que as forças físicas vão sumindo. O corpo vai ficando mais dolorido. A pessoa não tem mais aquela agilidade. E isso já causa uma... Principalmente para as pessoas ativas, causa uma certa desconforto, uma tristeza, depressão. Esse é um lado físico. O mental também, que muitas vezes vê as pessoas indo e vindo, os familiares, e não conseguem acompanhar esse ritmo. Vê as pessoas da mesma idade partindo, desencarnando. E o medo da morte também. Então, por isso, muitas pessoas acham que não são mais capazes. Elas colocam um ponto final e falam, daqui para frente, eu sou velhinho, eu sou idoso. E a gente vê tantos exemplos de pessoas com mais de 90 anos dando o seu máximo para construir. Porque se a gente tem fé no futuro, a gente sabe que nunca acaba. O corpo está velho, a roupinha está desgastada, mas o espírito não pode se deixar abater porque a veste não está muito bem. O espírito, quanto mais ele ficar lá, encostadinho, triste, reclamando, vendo a doença, pior é. É o espírito que tem que animar, tem que acender aquela luz que vive. Não interessa se é criança, se é jovem, se é idoso, se já está quase indo. A chama do espírito tem que estar sempre acesa. É o ânimo, a alegria, a alegria de saber que cada dia é uma oportunidade. aí a pessoa pode falar, mas minha vida é monótona, eu acordo, estou cheio de dor, não consigo nem levantar. É o pensamento, é a força do pensamento. O corpo dói, mas o pensamento é livre. É livre para pensar coisas boas, para ouvir uma música boa, para se distrair, para fazer até os outros rirem. Às vezes nós numa situação muito extrema, muito pior, a gente pode, através da nossa, nosso ânimo, da nossa boa vontade, ajudar pessoas que estão na flor da idade. A gente vê muitos jovens depressivos, querendo cometer o suicídio. Então, não tem essa história de idade. Eu já estou no fim da linha, não existe fim da linha. A vida é eterna. Nós somos seres imortais. Isso é tão bonito. E quanto mais a gente produz aqui, nós vamos continuar produzindo lá. Então, eu não estou mais na época de aprender, eu não estou mais na época disso, daquilo. Sempre é época para a gente começar alguma coisa. O Brasil assume alguma responsabilidade espiritual em gastar tanto dinheiro para fazer o carnaval? Por que o povo gosta tanto de se entregar nestas festas populares? O Brasil, como qualquer outro país, ele tem um, vamos supor, um peso quando faz mau uso do dinheiro. Então, isso pode ser na política, pode ser no esporte, no futebol. por exemplo, quando se trata da educação, assim também como no carnaval. É o mau uso do dinheiro que se usa nessas festas, lavagem de dinheiro, uma série de coisas, que vão causar problemas para aqueles que estão fazendo aquilo. A gente não pode também falar o Brasil, porque daí você fala, mas eu não gosto de carnaval, ou eu gosto, mas eu não faço nada, eu vou só no bloquinho, o que é o Brasil? Então, é proporcional. É proporcional, assim como vemos problemas em outras áreas, e vão existir também problemáticas no plano espiritual. Cada um vai ter que arcar com aquilo que está fazendo. E quanto às pessoas, Jesus disse no Evangelho, alegrai-vos. E cada um está numa faixa. A gente não pode também dizer que o carnaval é uma festa pagão somente. Ela vem de origens de festas pagãs. Mas, a gente pode ver muitas famílias em bloquinhos, na rua, ou às vezes faz um carnaval dentro de casa. É sadio. Quantas pessoas aproveitam o carnaval de uma maneira muito boa? Porque gostam daquela festa, gostam daquela alegria. A gente não pode, a gente sabe que existe um desregramento terrível na parte de drogas, de sexo, de bebida. Mas, eles também, eles vão arcar com aquilo que eles estão fazendo. Eles ainda estão mais ligados à matéria, à sensualidade, sexualidade, a tudo isso ao inferior. Mas, também vão sair disso. Então, as pessoas, cada um estão em uma faixa etária. É difícil a gente falar assim, deveria abolir, porque dentro daquela brincadeira, existem pessoas com muito mais boas intenções do que, às vezes, a gente dentro de um tempo. Dependendo do nosso pensamento, nós podemos estar passando por uma situação muito pior desse ponto de vista. Quando começar a falar sobre morte, desencarne e reencarnação com as crianças, em qual idade? Então, não existe uma idade específica, porque, hoje em dia, as crianças são bem diferentes de crianças de uns 10 anos atrás e assim por diante. As crianças estão nascendo e são muito espertas. Então, o pai, a mãe, o avô, a tia, quem é responsável por fazer a educação dessa criança, precisa estar sempre atento quanto a isso, quando a criança começa a perceber e ela vai conviver com isso. É o bichinho que morre, ainda mais agora com a COVID. Não adianta esconder. A gente tem que passar aqueles valores que nós temos. Se nós somos espíritas e acreditamos na imortalidade, nós vamos falar sobre a imortalidade, falar sobre a roupinha, né? Nós somos espírito, nós temos uma roupa, o que fica aqui é a roupa, mas o espírito, a forma continua viva, nós vamos nos encontrar. então cada um vai achando sua forma de conversar com a criança. E existem livros espíritas infantis que são muito interessantes, que abordam o desencane através de historinhas, macaco, entendeu? E vai explicando. Então é muito interessante isso. A realidade, ela precisa ser dita, mas não precisa ser de uma forma brusca. Por isso é importante também as pessoas levarem seus netos, seus filhos na evangelização, na moral cristã, para que desde pequenininho ele já vai tendo noção do que é a vida. são as nossas sementinhas que a gente quer para o mundo melhor, né? É correta a frase, diga-me com quem andas e te direi quem és? Eu diria que a gente conhece no meio espírita que seria diga-me o que pensas e direi com quem andas, né? Porque o nosso pensamento vai atrair. Se nós tivermos atitudes, pensamentos, sentimentos, desregrados, desequilibrados, o que não é novidade porque nós somos imperfeitos, é muito natural a gente atrair justamente mentes no mesmo padrão. Se eu tenho um pensamento mais elevado, tento, me esforço para melhorar o meu padrão, eu vou ter boas companhias. Então, seria mais pelo pensamento que vai atrair. Eles não vêm obrigados, não. Somos nós que atraímos eles. Devem as crianças e adolescentes serem levados em trabalhos assistenciais nas casas espíritas? Com certeza. É claro que muitas vezes se o adolescente ou a criança não quer ir de jeito nenhum, assim como qualquer outra atividade, né? Mas é muito interessante a gente perceber o como faz bem fazer o bem. Que na verdade aquele que recebe não é aquele os necessitados. Nós que estamos lá na casa e se alguém faz o trabalho espírita vai se sentir tão bem que vai querer repetir. Então, esse trabalho de altruísmo deve ser incentivado com as crianças, com os jovens e também sempre mostrando que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. que não somos mais importantes ou menos importantes porque fazemos ou não fazemos. Cada um vai se sentir bem fazendo aquilo que pode e continuem levando, incentivando aos bons atos. O espiritismo pode auxiliar em que sentido? No sentido de abrir as mentes que nós não estamos aqui por acaso dando sentido da vida fazendo com que entendamos que se nós acreditamos realmente em Deus em Jesus nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus ter fé no futuro que nada acaba ter aquele olhar macro e não micro só do meu mundo perceber que o que eu tenho que fazer é matar essa chaga que eu trago dentro de mim e não tentar matar a chaga do outro mas assim eu tentar me melhorar perceber que nós não somos vítimas que não adianta eu ficar chorando para todo mundo que eu sou coitadinho que isso não vai resolver eu tenho que arregaçar a manga e fazer a minha parte que não adianta querer enganar Deus as leis divinas eu vou ter que passar pela porta estreita cada um de nós pode fazer a diferença se mudarmos as nossas ações com certeza é um crescendo quando eu mudo a maneira de agir de pensar de falar as pessoas percebem e a energia né é positiva aquilo vai vai soando como algo positivo o mundo já está cansado de guerras de intrigas a gente vê muitos movimentos querendo paz é que não parece o que a mídia gosta ou precisa mostrar né para que o povo ainda precisa muito desse material esse alimento psíquico negativo mas a gente está na hora de mudar mostrar que a vida vale a pena que o mundo vai ficar cada vez melhor que nós estamos num momento de transformação extremamente positivo uma grande oportunidade que nós estamos recebendo e que ao invés de nós ficarmos reclamando o espiritismo nos diz que possamos fazer algo de positivo para nós e para as pessoas ao nosso redor é muito difícil perdoar por onde começar dependendo dependendo da ofensa é muito difícil sim mas é preciso nós percebemos que nós somos perdoados por Deus o tempo todo então quando Jesus diz setenta vezes sete vezes é porque ele sabia que nós estamos num mundo de provas e expiações e que o tempo todo nós estamos magoando alguém falando uma coisa ali então perdoar é extremamente importante para que também na minha vez eu possa perceber o quanto é bom ser perdoado e nós temos que seguir aquela regra do Cristo reconcilia-te enquanto estás na estrada então enquanto a gente está aqui vamos deixar de lado as coisinhas pequenas ou mesmo as coisas grandes as grandes ofensas porque não vale a pena existem coisas muito maiores esperando por nós muito positivas a gente deixa de ser feliz porque nós ficamos nos apegando a coisas dolorosas e nós precisamos realmente tomar essa consciência em que consiste a felicidade na terra a felicidade na terra ela não é completa né segundo Kardec pergunta aos espíritos os espíritos nos respondem que é a posse do necessário isso do lado material né e do lado da moral seria a fé no futuro e a consciência tranquila isso seria a felicidade ou é a felicidade e realmente se nós formos analisar quando a gente está com a consciência tranquila e a gente acredita que os dias serão melhores e a gente acredita e tem fé que Deus está conosco nos ajudando sempre nos amparando nunca nos deixando e que existe um batalhão de espíritos amigos nos ajudando isso dá uma felicidade sim vamos ser felizes vamos brilhar a nossa luz independente se a pessoa está naquela idade mais avançada podemos ajudar muito e podemos fazer com que pessoas que estão passando por mais necessidade né possam se melhorar então que Jesus ampare a todos vocês a todos vocês a todos vocês